A Companhia Gira e Dança, de Rio Grande do Norte, esteve em Campina Grande no 39º Festival de Inverno, também na sexta-feira, durante a noite de abertura, e apresentou o espetáculo Proibido Elefantes. O grande barato do espetáculo é a proposta da companhia, na qual qualquer pessoa pode se tornar um bailarino. Confira na reportagem. A metáfora cai muito no histórico de Berlim, onde o coreógrafo hoje se referiu. Ele é norte-riograndense e hoje ele reside em Berlim. E ele traz esse histórico da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde eram proibidos em alguns lugares, tem uma tarja, uma imagem de Proibido, uma tarja, com o desenho de um elefante. E nesses lugares eram proibidos entrar pessoas judeus, negros, deficientes, homossexuais. Então traz esse histórico de limitar os espaços das pessoas. A expressão foi usada como referência para a montagem do espetáculo Proibido Elefantes. No palco, corpos diferenciados, que são usados como ferramentas de experiências. Proposta criada pela companhia Gira Dança. Esse nome, corpos diferenciados, meio que para quebrar um pouco essa coisa da dança, dos corpos padrões que existem dentro da dança. Então esse é o nosso diferencial, é trabalhar esses corpos diferenciados. Que corpos diferenciados são esses em cena? São pessoas com deficiência, são pessoas gordas, são pessoas cegas, altos e baixos. Então assim, tem uma mescla de corpos que estão em cena, que é possível dançar. Foi a partir desse pensamento que experiências como as de Marconi e Jânia puderam ser apresentadas na coreografia contemporânea. Ele deficiente físico, ela portadora de nanismo. No processo de criação, realmente, eu passei por algumas dificuldades, que tinha um solo que eu faço no final do espetáculo, que eu tinha que pegar uma movimentação que ele tinha feito para os andantes, vamos dizer assim, e eu tinha que transformar essa movimentação no meu corpo para me fazer isso. Eu danço esse espetáculo totalmente sem cadeira de roda. Então é exatamente esse olhar que o trabalho tenta desmistificar nas pessoas, que eu acho que foi muito importante para mim em si, eu acho que para todos nós que fizemos esse espetáculo. Fiquei muito feliz, assim, quando eu fiquei participando das aulas, aí o diretor Anderson Leão chegou e disse que eu ia participar de um trabalho. Eu fiquei muito feliz, assim, elogiada, assim, por participar, mostrar o que eu sei realmente, que eu aprendi. O que no primeiro olhar causa estranheza, também leva à reflexão. A segunda observação sobre o que é apresentado quebra preconceitos, fazendo-nos lembrar que é preciso ver além. A partir da dança, a partir da arte, que a gente vai mudando um pouco esse pensamento de minoria. A superação e o aprendizado proporcionados pela dança transcendem o palco e são levados para a vida comum. No meu ver, eu não tenho esse olhar, tipo assim, com essa diferença que os outros acham que tem. Eu só vejo, pronto, tipo Marconi. A cadeira dele é o quê? É só um complemento. A Jo, sempre eu digo assim, que a Jo, que ela é deficiente visual, eu sempre digo que ela é meu tamanho e eu sou os olhos dela. Quando eu preciso de alguma coisa que não está ao meu alcance, eu digo, Jo, pega aqui. Do mesmo jeito, quando é para guiar. Eu estou lá, percebe. Jo, vou entrar, encontra no Marconi, Marconi volta de costa, já já está sentado. Jo, entra também sentado, ainda mais três variáveis de costas, já está chegando. E Jo, agora fica em pé, aí joga a cabeça e trás para o lado. Jo, joga a cabeça e trás para o lado. As três variáveis, agora consegue sair para o lado de entrar, sentado, já está chegando. E Jo, agora parece que é difícil. Jo, já está no meio do palco. Jo, já está no meio do palco.